Estamos iniciando mais uma reunião mensal de comentários sobre a atualidade. Então vamos responder algumas perguntas de interesse mais geral e aquelas perguntas que dizem respeito ao mundo das pessoas, procuraremos por outros processos. Então a primeira pergunta aqui, que é muito interessante, é desde o início da criação do planeta, havia um sério risco ou uma grande probabilidade desta civilização se perder e de se envolver demasiadamente na materialidade. Sim, havia sim essa possibilidade. E a pessoa continua perguntando, provavelmente tal risco da civilização pender para a materialidade, esse risco talvez fosse do conhecimento das altas inteligências hierárquicas que coordenam o projeto Terra. E a pessoa pergunta, por que algumas coisas, como por exemplo, os elementos radioativos que são usados para o mal e que estão originando tremendas catástrofes, ou mesmo as plantas de onde se extraem substâncias para criar as drogas e para alimentar os vícios, por que isto tudo foi deixado à disposição do homem na Terra, se o homem não era seguro e se a civilização corria o risco de fracassar? E pergunta, com uma mínima parte da humanidade conscientemente respondendo à luz da criação, ou seja, com uma mínima parte da criação, acha que o projeto Terra foi uma experiência que escapou ao controle? Ou o projeto Terra foi uma experiência que não deu certo? Bem, claro que existe um projeto para a Terra, um projeto para a humanidade na Terra, e existe um plano, e a hierarquia até hoje trabalha por ele. E se a hierarquia continua trabalhando por este plano, além de enviar um Messias, está para enviar esse Messias pela segunda vez, é porque este projeto tem possibilidades de dar certo. Enquanto o Cristo e as hierarquias estão trabalhando nisto, é porque tem possibilidades de isso dar certo. Sim, acontece, como nós assistimos, o homem fez mau uso de tudo aquilo que lhe foi dado para desenvolver. Mas, apesar disso tudo, e apesar dos reinos estarem sendo usados como civil para coisas negativas, como para deles estrair as drogas e tudo isso, parece que o projeto continua válido, porque a hierarquia está empenhada a cumprir esse projeto. De forma que eu só posso responder a esta pergunta muito delicada, dizendo que se a hierarquia está presente trabalhando pelo projeto, é porque o projeto tem possibilidade de se realizar. E outra pessoa diz, considerando que as escrituras precisem ser cumpridas, seria essa hecatombia evolutiva prevista para a humanidade estar sendo parcelada? Porque muitas profecias e muitos avisos diziam que continentes inteiros iam desaparecer. Até 1988, estava previsto que certas partes da Europa desaparecessem durante uma noite. e isto tudo está sendo transformado em tsunamis, em outros tipos de desastres. E teríamos conseguido um prazo maior diante de tudo isto? Perguntam. Sim. Nós sabemos que há certas áreas da Europa que já eram para ter desaparecido. No entanto, ainda estão lá. Então, isto quer dizer que houve alguma alteração no plano. Uma alteração no plano. E isso se vê claramente pelo trabalho que aquilo que nós consideramos a mãe universal vem realizando e vem mudando o sentido e mudando o plano em muitos setores. Uma outra pessoa diz que teve um sonho que ela estava em um túnel e não tinha consciência de estar de dentro dele. Até a hora que ela deparou com o obstáculo e aí ela se deu conta que se encontrava em um túnel e que não poderia prosseguir. E ela disse que no sonho ela não podia retornar porque um caminhão estava indo do lado contrário e, portanto, ela não poderia retornar, não tinha como passar e também não conseguia caminhar direito ali. Então, ela foi se arrastando e tinha que estar muito baixo porque o túnel ia também diminuindo a sua altura. e, apesar de, no sonho, ela procurar ter um ritmo ali dentro, não conseguia. E ela diz que, apesar de ela ter procurado um ritmo de oração durante o dia, na vida de desperta dela, ela tem se sentido muito desvitalizada. De forma que esse sonho a impressionou muito por ela se encontrar dentro de um túnel e ela pergunta que ponto este sonho está sugerindo que eu devo trabalhar. Então, quem está num túnel e está nessa dificuldade deve pedir a sua alma para lhe indicar qual é o seu lugar de servir ao plano de resgate. Porque estar dentro de um túnel não é um lugar adequado para estar trabalhando para o plano de resgate. Resgate do planeta, resgate das almas. E, para ter um sonho simbólico como este, esta pessoa deveria ter alguma tarefa. E, se encontrando neste túnel, deve pedir a sua alma para saber definitivamente qual é a sua tarefa e onde ele deve estar agora para servir ao plano. É assim que nós estamos vendo este sonho que é uma espécie de alerta para que a pessoa se assuma como uma colaboradora do plano. muitas vezes nós cremos que estamos colaborando com o plano. Precisa ver se nós estamos no lugar onde o plano nos colocou ou se nós nos colocamos no lugar que escolhemos para servir ao plano. E, talvez, esta situação tenha produzido este sonho, esta espécie de impasse dentro do túnel. Mas, como este sonho aconteceu, como você fez esta pergunta, eu acredito que deve estar em tempo de você perguntar qual é o seu papel dentro do plano evolutivo. E, aqui uma pessoa sonhou que estava cuidando de uma criança, de aproximadamente poucos anos de idade. E ela tinha que levar esta criança para algum lugar. E, ela tomou a criança pela mão e começou a se sentir cansada de estar guiando a criança. E, tinha até dificuldades para, junto com a criança, tomar um elevador e de chegar aonde tinha que chegar. E, ficou muito surpresa, a uma certa altura, quando viu que a criança estava cheia de vigor, ao contrário dela, que estava se sentindo desvitalizada, e que a criança começou a puxá-la, segurando pela mão, para que ela subisse uma escada. E, aí, chegaremos onde tinha que chegar. e ela disse, será que esse sonho está querendo me dizer algo? Sim, está lhe mostrando que as pequenas estão nascendo preparadas para certas coisas. E, à medida que nós temos dificuldades para viver coisas que desconhecemos, porque, eventualmente, quando encarnamos, não encarnamos preparados para isso, e as crianças hoje estão nascendo preparadas para aquilo que terão que enfrentar. Então, está mostrando para você que o fato de alguém ser uma criança não quer dizer que você vagueá-la, mas pode ser que esta criança tenha vindo para ajudar você a resolver coisas para as quais você não foi preparada. e ela, por ter nascido agora, já veio mais pronta. Muitas pessoas têm deparado com experiências desse tipo e, embora estejam muito atentas e muito dispostas a guiar as crianças, a uma certa altura, alguns adultos têm tido a experiência de que, em certas circunstâncias, as crianças estão mais preparadas do que ela. Mas, para isso, nós teríamos que trabalhar muitos preconceitos que nós temos. E, uma pessoa está perguntando qual é o significado simbólico de um raio ter feito mal ao Cristo na estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Bem, um raio danificou a estátua. Bem, o que nós sabemos a respeito disso é que um dos nossos grupos de oração foram convidados a ir ao Corcovado e a fazer orações lá no Corcovado. Isto é o que nós sabemos. De forma que houve um certo trabalho em torno disto. e o raio que caiu na estátua e que danificou um dos dedos do Cristo de braços abertos, isto quer dizer que houve alguma reação de algum plano de consciência diante de certas coisas que se passam no Rio de Janeiro. e parece que este fato foi mais ou menos na época do Carnaval. Então, quer dizer sim alguma coisa e quem tem olhos para ver que veja. uma pessoa está muito em pena porque ela é madrinha de um menino que vive em um abrigo e ela ajuda esse menino financeiramente mensalmente para ele se manter no abrigo. e ela está muito em conflito porque ela se sente aberta e muito à vontade de mantê-lo no abrigo como madrinha mas que ela não está tendo estímulo para adotá-lo para trazer esta criança para viver com ela e que ela sabe que esta criança precisaria de uma casa de um lar precisaria de outros estímulos e não só a manutenção financeira dentro do abrigo. Sim se você não se sente com vocação para adotá-lo para tirá-lo do abrigo e vir morar com você para dar o que ele precisa mas você continua estando disposta a financiar a estada dele no abrigo você pode enquanto está fazendo isto buscar alguém que queira adotá-lo se você não se sente de adotá-lo pode buscar alguém e convidar e fazer esta proposta e assim você cumpre aquilo que seu coração está mandando embora não tenha neste momento a possibilidade de você adotá-lo mas você pode buscar alguém que conhecendo esta situação possa resolver isso no seu lugar e uma pessoa que é acupunturista e que trabalha há 26 anos com acupuntura e ela sempre achou que trabalha de uma forma não convencional com acupuntura porque ela entende acupuntura não como seus colegas profissionais e e agora ela reconhecendo que não se compara com os profissionais de acupuntura porque ela tem a sua forma de trabalhar ela tem percebido que os seus pacientes chegam já tendo passado por todos os tipos de médicos de exames e de medicamentos mas sem resultado e quando chegam para se tratar com ela parece que melhoram magicamente e ela não sabe como isto acontece porque embora ela não siga exatamente a cartilha da profissão de acupunturista ela vê no seu trabalho um resultado e isso lhe está trazendo alguma alguma sugestão bem você sabe que acupuntura não é só um fato técnico porque quem faz realmente acupuntura acupuntura para ter resultados espirituais em geral não ensina isso a ninguém então você indo ao oriente para aprender com um acupunturista ele não vai lhe ensinar tudo porque realmente acupuntura não faz tudo acupuntura leva a questão até um certo ponto mas acupuntura está completa é quando o acupunturista passa através das suas mãos e através da agulha algo que vem da alma dele então não é acupuntura e nem a agulha que fazem a cura a acupuntura é usada em certas pessoas para que a energia da alma venha e faça aquele trabalho e isso não se pode ensinar para ninguém de forma que você pode ter aprendido com algum acupunturista competente mas pode estar certa que isto de levar a energia da sua alma atravessar a agulha e fazer o trabalho isso ninguém pode ensinar ninguém de forma que prossiga prossiga porque você está tendo sinais que as pessoas não resolvem os seus problemas na medicina normal mas sem que você saiba como embora você esteja trabalhando não rigorosamente como acupunturista profissional você prossiga porque está acontecendo alguma coisa justamente porque você não se profissionalizou porque a cura espiritual não pode ser comercializada então deve ter algo em você algo na sua alma que está começando a funcionar desta forma e você então vai ficar em paz com esse assunto se você puder por exemplo se propor não é pelo menos não cobrar de todos ou só cobrar daqueles que possam pagar mas nunca deixar de atender uma pessoa porque ela não pode pagar assim você já entra num outro nível e aí você vai vendo então porque que a acupuntura está fazendo efeito naqueles casos em que a medicina não resolve é muito importante esta pergunta muito importante para todos aqueles que trabalham com cura todos aqueles que trabalham com cura espiritual e na origem os instrutores orientais de acupuntura não ensinam tudo porque isto canalizar a alma para a agulha isso eles não podem ensinar isto é uma coisa que está na formação do indivíduo de forma que nem todas as pessoas que aprendem a usar a agulha são verdadeiros acupunturistas podem ser técnicos e resolverem certas coisas mas quando se trata de um assunto espiritual que deve ser resolvido com a colaboração da apicultura da acupuntura isto não pode acontecer se é comercializada então a acupuntura normal ela chega até um certo ponto mas sendo comercializada dali não pode passar talvez seja isto que você está sentindo que não consegue afinar com os outros e uma pessoa já leu vários livros desses que o grupo estuda e sentiu uma grande dificuldade em compreender assuntos ligados porque são escritos numa linguagem não acessível e são escritos numa linguagem intelectualizada e se não existe uma forma de se simplificar esta linguagem quando trata de certos assuntos como por exemplo serem populares como são as obras psicografadas de Chico Xavier e de entidades como Emmanuel e André Luiz bem são diferentes formas de se expressar aquilo que é a verdade são diferentes formas de se apresentar o ensinamento se todo o ensinamento fosse apresentado como André Luiz apresentou uma grande parte das pessoas não iria seguir o ensinamento assim como se o ensinamento é apresentado de uma forma intelectualizada ele vai servir àqueles que são intelectualizados de forma que há muitas formas de exprimir o ensinamento e o que nós precisamos ver é se estão dizendo as correntes as divergentes correntes se estão sendo positivas e se estão levando as pessoas para uma mesma meta e aí a pessoa muitas vezes que não sabe que caminho tomar usa certas portas de entrada para depois chegar a uma outra porta de forma que o livro que apresenta o ensinamento de forma intelectualizada talvez possa servir para aqueles que começaram por uma porta que seja mais ampla que seja mais popular e que seja mais para o maior número de pessoas mas elas passam por aquela porta e depois necessitam de outra para poder chegar no fim a uma determinada meta de forma que são formas diferentes de apresentar certas coisas e de degrau em degrau vamos chegar a uma experiência diante das coisas e não receber as coisas de segunda mão como se recebe através das obras sejam obras espíritas ou sejam obras teosóficas obras que forem mas o que toda obra válida deve nos ajudar é nós chegarmos ao ensinamento diretamente o ensinamento dentro de nós mesmos e nós podemos avaliar o valor de uma obra de diferentes tendências entre elas podemos avaliar o valor se aquela obra ajuda a pessoa a chegar na verdade por ela mesma e se não a mantém coligada ou se não a mantém dependente de uma determinada obra e a outra pessoa diz já entendi que só no resta orar as partilhas tem sido muito claras e eu não entendo bem quando se fala em oração contínua a oração contínua é um estado que nós possamos alcançar é a pergunta bem você me parece bastante preocupada e disponível para orar e para aprender tanto assim que você orando quer está interessada em orar continuamente e isto é possível sim sempre que você estiver almejando uma vida superior sempre que você estiver buscando algo de um plano superior você está orando então sempre que você estiver trabalhando para evoluir no sentido do bem para evoluir no sentido do que é mais perfeito do que é mais positivo mais de acordo com o plano evolutivo isto é oração e isto é como se você estivesse orando e se você se mantém nesta proposta mesmo fazendo outras coisas as coisas que são kármicas na sua vida mas se você se mantém nesta proposta sempre de fazer algo para que você possa ir atingindo um nível superior de vida a sua vida é uma oração e ela quer saber se enquanto ela está executando tarefas do dia a dia enquanto ela está no trânsito porque hoje fica-se horas no trânsito e ali então ela está orando ao mesmo tempo que faz aquilo então assim como você ora nas horas que você passa no trânsito você ore enquanto está fazendo as outras coisas não fique orando só porque ali você tem um tempo disponível para orar a oração tem muito mais valor quando você faz o tempo para orar e quando você está nesse trabalho você está nesta intenção você está orando continuamente você não está orando formalmente mas a sua disposição é considerada uma oração e uma pessoa diz fala-se muito de crianças que estão nascendo nestas últimas décadas mais evoluídas do que gerações anteriores e por que então ela diz há um grande número de crianças e de adolescentes cometendo crimes usando drogas meninas sendo engravidadas precocemente e assim por diante crianças violentas e crianças perturbadas é que a oportunidade de nascer nesta época é dada a todos oportunidade é dada daquelas crianças que vem já com uma tarefa escolhida antes de encarnar e essas então se mostram como mais evoluídas talvez mais abertas a coisas ocultas do que as gerações anteriores e aqueles que vem e que não estão nas mesmas condições foram aquelas almas que tiveram oportunidade de encarnar nesta época estão tendo eventualmente uma última oportunidade você sabe que Maria e o próprio Cristo tem orientado os grupos a lidarem com os presídios exatamente porque dentro de um presídio pode ter alguma alma que não teve a oportunidade de ter uma certa um certo contato com a encarnação da mesma forma que essas almas mais evoluídas que chegaram mas essas almas podem estar dentro de um presídio podem estar numa situação não tão favorável mas elas podem estar tendo uma oportunidade de estarem encarnadas nesta época e mesmo dentro de um presídio não se sabe o que pode acontecer quando uma alma forma um certo contato com os planos superiores e o que é realmente estar em um grupo de serviço pergunta realmente esta pessoa eu posso não estar em nenhum grupo externo mas posso estar em serviço claro que pode se você está está servindo através de um grupo provavelmente você terá energias positivas somadas às suas mas isto não quer dizer que você não possa servir individualmente pode servir individualmente agora ela quer saber também se ela pode servir em um grupo externo ou em um grupo interno o que nós chamamos de grupo interno são os grupos de almas as almas que no plano das almas se unem para servir em grupo ou se unem através da energia dos raios que a energia dos raios procura reunir aquelas almas para determinadas tarefas agora para nós servirmos em um grupo interno para nós servirmos em um grupo de almas isto não acontece quando a gente quer isto é uma organização isto é um trabalho do plano evolutivo que é guiado por instrutores espirituais nos planos internos e que cuidam de aproximar aquelas almas que devem servir juntas então servir em um grupo de almas é uma decisão muito interna do espírito do indivíduo e é também uma forma de tê-lo inserido em um plano grupal de tê-lo inserido em alguma tarefa grupal que deve ser feita basicamente pelas almas no plano das almas então isto é uma coisa organizada interiormente internamente e as almas quando se agrupam no grupo interno cuidam de passar para a personalidade passar para o ser humano uma certa tarefa então a gente não entra em um grupo interno quando quer a gente entra em um grupo interno quando está realmente decidida a servir em nível de alma então ali é que as almas se reúnem e aí o grupo interno pode se manifestar como um grupo externo como um grupo aqui mas para ver aqui no mundo externo um verdadeiro grupo de trabalho de serviço é preciso que isso já tenha acontecido entre as almas e é por isso que quando a gente se encontra em um grupo de serviço tem muita responsabilidade porque se a gente não dá certo em um verdadeiro grupo de serviço isto cria um certo desequilíbrio entre o grupo de almas lá no seu plano e no seu nível e ela está nesta crise porque ela estava em um grupo externo de orações e viu que o coordenador desse grupo estava dirigindo o desenvolvimento das pessoas inclusive ensinando coisas teológicas ou coisas de regras espirituais e etc e ela sentiu que começou a haver ali uma mistura sim se você sente isto você experimente passar um período vendo qual é o seu trabalho qual é a sua forma de servir e se for uma forma individual você vai fazer a sua tentativa vai fazer a sua oferta agora é uma responsabilidade você abandonar um grupo de serviço externo porque você ali poderá estar aprendendo aprendendo através de conflitos aprendendo através de ajustes então é uma responsabilidade você pode estar sendo treinada para tarefas mais mais trabalhosas e mais importantes ou então você poderá estar aprendendo a sintonizar com algum grupo interno enfim quando se trata de serviço é muito bom a gente tirar a personalidade do assunto porque a personalidade pode fazer o trem descarrilhar e a pessoa está tendo algumas dúvidas sobre a vida monástica sobre a consagração e a renúncia e ela está perguntando se a vida monástica nestes tempos deveria ser o único caminho seguro para todos não a disciplina monástica é uma disciplina que nos pede querer servir e mais nada querer Deus e mais nada quem está na vida monástica com um plano próprio quem está na vida monástica com uma intenção própria não está realmente na vida monástica está se preparando para alguma coisa porque a vida monástica é uma forma de vida completamente diferente da vida que não é monástica na vida que não é monástica você tem uma série de compromissos inclusive kármicos quando você entra na vida monástica com a intenção e com a tarefa de pensar só em Deus de pensar só na evolução do planeta e da humanidade quando você está na vida monástica desta forma então você pode se considerar na vida monástica mas se você está lá dentro com projetos próprios ou querendo fazer uma vida monástica à sua maneira então você está no lugar errado agora quem está na vida monástica realmente quem está consagrado a esta vida completamente diferente da vida da maioria porque a maioria tem sempre muitas razões para viver mas quem está realmente na vida monástica não tem outra razão para viver se não encontrar o encontro com Deus se não encontrar o encontro com seu próprio espírito ou com a sua própria alma isto aqui é uma vida monástica é uma vida só para isso que não tem outra razão e portanto é óbvio que a renúncia é uma das condições para você estar na vida monástica porque para começar você entrando na vida monástica você vai descobrir que não vai acontecer nada do que você planejou para a sua vida na vida monástica vai acontecer de tudo menos aquilo que você esperava menos aquilo que você planejou então para entrar na vida monástica ou melhor para estar na vida monástica é preciso que você tenha disposição de renunciar em princípio está sempre renunciando se você não está sempre renunciando se você está sempre ali para que aconteça qualquer coisa a sua maneira por melhor que você deseje você não está realmente na vida monástica agora ela pergunta o que significa a vida monástica porque ela verdadeiramente não está ela está querendo saber o que significa o que ali tem de tão diferente o que tem de diferente ali é que a vida monástica não é uma vida para você viver nesta terra no presente momento você está sendo preparado para a terra futura de forma que na vida monástica você não está vivendo nada do que todo mundo vive você está vivendo algo que precisa servir de semente para uma vida futura em uma terra futura você está sendo preparado agora enfim a vida monástica não é uma vida para esta terra a vida monástica é vivida nesta terra como preparação para uma vida na nova terra e como isto vai acontecer não se sabe e vai depender inclusive da qualidade dos monges atuais vai depender da qualidade da vida monástica atual para ser vivida em uma terra futura claro que a vida monástica não tem nada a ver com a vida normal e nem com a vida comum quem está na vida monástica está para renunciar a tudo aquilo que para ele é uma vida perfeita porque a vida monástica está em função de uma vida futura na terra ou em algum outro plano de consciência e não em função daquilo que acontece na terra hoje uma pessoa está perguntando aos indivíduos que estarão ingressando nesta transição da terra terão tempo para equilibrar o próprio karma de vidas passadas como será este processo se a transição da terra já está começando a acontecer não daria tempo para você pagar este karma então nós sabemos muito bem por instruções que se recebe dos planos internos há muito tempo que o karma da humanidade é impagável desde que a humanidade apareceu até hoje ela como humanidade neste planeta criou um karma impagável de forma que você não se preocupe com aquela parte de karma que você acha que não vai dar para você pagar porque o seu karma como de toda a humanidade seria impagável se não houvesse aqui a intervenção de uma lei que cosmicamente chama-se lei da misericórdia então para que a terra possa se transformar possa mudar com o karma impagável da humanidade isto seria impossível então o fato de você estar trabalhando para se transformar você vai ser ajudado não só a transformar-se profundamente como vai haver aí alguma coisa dentro da lei da misericórdia que transforme essa sua condição kármica porque se a humanidade teria um karma impagável e é preciso que ela se libere desse karma para poder criar uma nova terra para poder estar em um planeta que não seja mais um planeta kármico porque este é um planeta kármico não é um planeta livre este é um planeta kármico aonde ele tem que cumprir um karma e portanto a humanidade que está aqui tem um karma a cumprir e a lei da misericórdia vem exatamente para resolver este assunto do karma impagável nenhum de nós teria como pagar o próprio karma depois de tantas encarnações com grandes desvios então é preciso que a gente tenha a misericórdia cósmica e quando se fala que é preciso que a gente lance as sementes da nova da nova terra nisso está implícito que o nosso karma que seria impagável está sendo transformado ou tratado pela misericórdia cósmica o que é preciso é que a gente tome esta decisão porque aí a misericórdia cósmica que é uma lei superior a misericórdia não é uma lei desta terra a misericórdia é uma lei do cosmos e quando esta lei age sobre nós o nosso karma deixou de ser impagável mas precisa que você esteja sintonizada com isso porque a misericórdia não se desperdiça e a lei da misericórdia não vai agir naqueles que não querem naqueles que não querem recebê-la e aqui uma pessoa está se sentindo muito incômoda consigo mesmo e descobriu que ela precisa se perdoar de muitas coisas para ela se transformar e que ela não consegue se perdoar diante da conjuntura atual da misericórdia cósmica descendo para resolver este problema kármico da humanidade você não se ocupe do homem velho que existe em você porque dentro de nós todos existe o homem velho que é aquele que foi evoluindo ou involuindo esse é o homem velho você não se ocupe deste homem velho você se ocupe de um novo homem que surgirá em você logo que você se desapegar deste velho homem então você tem que considerar tudo aquilo que você foi e tudo aquilo que você é homem velho inadequado não queira tentar levar este homem velho para dentro do homem novo que está para surgir em você no momento em que você desistir deste homem velho você tem que desistir disso você não tem que se preocupar com isto aquilo que você é conscientemente você é o velho homem e aqui precisa que você dispense isto que você se tiver forças até rejeite isto que é para o homem novo começar a surgir dentro de você e esse homem novo começa a existir no seu interior mas para ele poder emergir o homem novo na sua estrutura atual você precisa rejeitar tudo aquilo que você foi sai e é no seu interior naturalmente e é guardar que o seu espírito a sua mônada faça este trabalho de anular o homem velho em você isto hoje está existindo tudo aquilo que você se considera saiba que isto é o homem velho e que aí tem que surgir um homem novo e você vai ficar admirado quando ele começar a surgir pessoa pergunta se tudo provém de Deus se tudo provém da criação por que o mal existe por que que o mal está introduzido neste processo se tudo provém de Deus de Deus provém também o mal então nós como humanidade somos uma experiência da criação nós como humanidade esta humanidade é terrestre a humanidade é uma experiência da criação então faz parte desta experiência a humanidade ter que se ver também com o mal porque a criação está fazendo uma experiência nessa humanidade então nessa experiência dessa experiência não faz parte só o bem dessa experiência faz parte também o mal para que se veja no que vai terminar esta experiência mas como nós estávamos vendo no início este mal dentro da experiência nesta humanidade este mal não passa de um grande estímulo porque para você não se entregar ao mal você precisa trabalhar muito e é essa experiência que se está sendo feita nesta humanidade entre outras experiências que nós podemos não ter consciência mas uma das experiências é para ver se a humanidade consegue se harmonizar se equilibrar e se resolver apesar da presença do mal então o mal está aí o mal está aí e a experiência que está sendo feita conosco é ver até que ponto nós nos entregamos ao mal e até que ponto dispensamos isto que se chama de mal o mal é toda a força contrária à evolução tudo aquilo que é contrário à evolução isto faz parte das forças do mal e nesse laboratório nessa experiência o mal está introduzido para ver o que acontece conosco como humanidade perante a criação o mal é uma força de reação o mal é uma coisa como outra qualquer nós é que chamamos o mal de mal que ele é uma coisa como outra qualquer e que serve de estímulo serve de prova serve de de instrumento de um processo no qual você tem que transcender certas coisas e se nós poderemos explicar como um avião imenso bem única coisa que nós podemos concluir de real no porquê nisto é porque todos aqueles que se encontravam nesse avião que desapareceu que ninguém sabe onde está eram seres que tinham um karma coletivo então a lei do karma reuniu todas essas pessoas dentro de um avião que iria desaparecer para que essas pessoas passassem por uma determinada experiência juntas por isso elas foram reunidas naquele avião e o avião desapareceu e ninguém sabe o que pode ter acontecido com estas almas com estas almas para serem reunidas ali e tudo desaparecer com todos juntos olha mesmo quando existe um karma coletivo cada caso é um caso ali dentro e aqueles que tinham que passar pela experiência conscientemente passaram e quem não tinha que passar pela experiência saiu do corpo antes do desaparecimento acontecer e não passaram pela experiência só passaram pela experiência fisicamente então houve um karma coletivo que todos deveriam passar por essa experiência porém cada um passou a sua maneira e quando existem esses karmas coletivos quem não deve passar por ele totalmente ou da mesma maneira sai do corpo um pouco antes e não tem consciência do que se passou passa pelo fato físico passa pela experiência que tinha que passar como corpo mas pode ter saído do corpo um pouco antes então ali a experiência não foi igual para todos a experiência foi karmicamente para todos juntos mas o que aconteceu com cada um não sabemos porque alguns podem ter saído do corpo um pouco antes isso acontece geralmente em alguns desastres e essa pessoa pergunta e no caso de terem todos passado para outra dimensão o que terá acontecido de diferente sim nós quando passamos para outra dimensão desencarnando nós vamos para o nível que nos corresponde então o karma coletivo se cumpre de terem todos passado por uma certa experiência que não sabemos profundamente o que aconteceu com cada um mas logo que saíram do corpo não vão para um caos cada um vai para o nível de consciência que lhe corresponde e lá vai talvez usufruir da experiência feita cada um dentro das suas possibilidades e cada um no seu nível de consciência como é que uma mãe pergunta que tem um filho de 16 anos que após várias discussões diz que vai se retirar de casa o que esta mãe pode fazer bem esta mãe deve aprender a não tentar resolver as coisas com discussões porque se ela mantém discussão com o filho não há clima para reflexão então a saída do filho de casa não é a principal coisa a principal coisa é esta mãe aprender que resolver algo com discussão não serve para nada então ela tem que eliminar esta discussão em primeiro lugar e eliminar da discussão ver o que vai acontecer entre ela e o filho mas enquanto ela estiver discutindo com o filho e o filho discutindo com ela não vão chegar a nenhuma conclusão e ele pode se retirar de casa até por causa disso e talvez não se retirasse se não tivesse havido tanta discussão entre eles quem é evoluído jamais discute quando começa a haver discussão entre as pessoas é sinal que não há muita evolução não há evolução que elas pensam que tem porque quem é evoluído não discute quem é evoluído pode afirmar uma coisa quando tem que afirmar mas jamais é através da discussão quando começa uma discussão o mais evoluído se retira e vai aguardar que o clima de discussão termine para voltar a tratar dos assuntos mas quem é evoluído não discute quem é evoluído não entra em discussão de espécie alguma uma pessoa tem muitas dúvidas a respeito do seu processo de orar e ela chega a propor até orações criadas pelos outros mas ela não está encontrando a sua forma de orar e ela se pergunta eu orar formalmente ou não orar formalmente isto é positivo eu estou orando então ambas as coisas podem ser positivas você orar formalmente ou você não orar formalmente o importante é que você ore sinceramente se você não consegue orar formalmente se você ora informalmente orar informalmente quer dizer conversar com Deus não quer dizer fazer as coisas e ofertar tudo como oração é uma forma de oração informal ambas as coisas são positivas de forma que por você não estar orando formalmente não quer dizer que você não esteja orando se você está oferecendo tudo que faz como oração você está orando senti um forte um forte impulso de escrever e ela está perguntando se escrevendo se ela está orando olha a oração é livre o importante é que você esteja sendo sincera se você não está sendo sincera você não está orando então seja qual for a forma da sua oração o importante é que você se sinta orando que você esteja sendo sincero isso é que é importante não é a forma a forma é importante para nós nos disciplinarmos para nós fazermos que os nossos corpos estejam orando então precisam de uma forma porque se não houvesse aquela forma estariam fazendo nada então aí você precisa de uma forma para orar mas quando você encontra uma forma de orar e ora formalmente você a certa altura vai sentir necessidade de orar espontaneamente mas isso vem depois que você já disciplinou seus corpos e aqui uma pessoa está apresentando o assunto de um matrimônio em que já foram vividos muitos anos juntos só que o esposo trabalha na indústria das carnes trabalha em um frigorífico e ela tornou-se vegetariana e continua com esse matrimônio que não está querendo se modificar que ela está em serviço ao reino animal e não está sabendo como prosseguir com esse matrimônio com alguém que trabalha em um frigorífico talvez você tenha feito um matrimônio com essa pessoa para ajudá-lo a fazer transformações e você não sabe que transformação pode estar havendo nele se você é casada com ele continua trabalhando pelo reino animal e continua não comendo carne você não pode avaliar o que pode estar acontecendo com ele e talvez se esse matrimônio dura muitos anos e vocês estão estando juntos com esse contraste entre uma coisa tão básica talvez você tenha encarnado para ajudá-lo em algum sentido mas aí precisa que você não entre em conflito com ele por causa disso e que ele veja as transformações que você está fazendo por ter um outro regime de vida ele vendo isso talvez isto toque isto mas enquanto você queira que ele seja outro porque casou com você que não vive as mesmas coisas que ele vive você vai frustrar a sua encarnação porque pode ser que você tenha casado com ele exatamente para que ele veja em você uma coisa diferente mas para isso precisa que você não tenha conflito com ele por causa disso como seria visto hoje a formação de uma comunidade de vida alternativa que tenha como proposta o serviço ao plano evolutivo principalmente através da oração grupal e do serviço aos reinos como seria isto que a pessoa tenha esta intenção de criar esta comunidade e ela está perguntando como seria esta comunidade você comece a orar sem ambições você não fique orando para que esta comunidade exista porque uma comunidade verdadeira existe é quando ela é decidida no alto entre as almas não é aqui então você comece a orar sem nenhuma ambição você comece a orar sem pedir nada comece a orar e se você tiver que criar uma comunidade a comunidade vai surgindo e você vai reconhecendo quem é membro desta comunidade então você não vai orar para fazer uma comunidade você vai orar e oferecer aquela oração e se você tiver que estar em comunidade você de repente vai se encontrar já dentro de uma coisa que se está formando e não que você vai formar num relacionamento pergunto uma pessoa como mudar hábitos ruins aprendidos na nossa criação na nossa educação como não praticar agir falar e ter sentimentos que fazem mal ao outro uma pergunta bem existencial de uma pessoa que está bastante empenhada em se transformar trata-se de você se observar o tempo todo e dispor-se a transformar as suas ações você se observe o tempo todo e veja se as ações que você vai fazer se aquilo que você vai falar se aquilo que você está pensando está de acordo com a sua consciência você se observe o tempo todo e aí você pode num relacionamento começar a mudar hábitos ruins mas você tem que se observar e precisa ver como você está agindo como você está pensando nesse relacionamento como você está influindo aí porque se você estiver num relacionamento se observando o tempo todo para ver o que você faz o que você pensa como você age então você talvez possa até transformar esse relacionamento e aqui outra pessoa está às voltas com o que ela tem lido e o que ela tem lido sobre crescimento e ela está em um grupo que está tentando incutir nela várias ideias e ela está achando que não está no grupo certo pelo que ela diz aqui ela precisa tomar cuidado para que o trabalho espiritual não seja comercializado se você está num grupo que você paga para instalar e eles estão te ensinando certas coisas o trabalho espiritual verdadeiro não pode ser comercializado isso é um ponto básico então se você está num grupo formado para se fazer transformações se aquilo é pago procure retirar-se dali o quanto antes bem então vamos ver se a próxima reunião nós marcamos para segunda-feira dia 28 de abril às 20 horas e aqueles que quiserem apresentar ideias para o desenvolvimento da reunião podem se apresentar podem enviar as perguntas e estaremos então nos preparando para voltarmos com essa transmissão dia 28 de abril às 20 horas que é uma segunda-feira e convidamos a vocês também para consultarem os pensamentos do dia que estão no site www.irdim.org.br ali vocês encontrarão os pensamentos do mês e assim chegaremos também um pouco mais preparados para este tipo de reunião o pensamento do dia de hoje por exemplo que é dia 31 é o seguinte o desejo de saber deve ser suplantado pela aspiração a ser então há quem entre nos grupos de estudos há quem procure pensamentos para saber as coisas isto é muito legítimo mas o desejo de saber tem que ser menor do que aspiração a ser então você está buscando saber uma coisa para você ser algo e não para saber aquela coisa é muito importante este pensamento então vamos nos preparar para buscar um ensinamento que nos leve a ser e não um ensinamento que seja para nós ficarmos sabendo coisas porque o desejo de saber deve ser suplantado pela aspiração a ser e isso muda completamente a energia do estudo muda completamente a energia das nossas reuniões se nós estivermos reunindo mensalmente não só para saber as coisas mas se nós estivermos reunindo para sermos e não para sabermos apenas muito obrigado e até o dia 28 de abril se Deus quiser obrigado e o dia 28 e o dia 28 e o dia 28 Obrigado.